Tá aparecendo o número de gente? Um pote vermelho Tá piscando Tá gravando então Oi gente, meu nome é Ingrid Eu tô aqui no canal Pra poder falar um pouco Sobre biologia Mais voltada para O reino animal e etc Eu vou trabalhar Junto com o Marcos Acho que a próxima foto é bem por aqui Aí sou eu hein E A gente vai fazer uma divisão mais ou menos De dois pra um, né? Dois pra um Dois pra um E é isto Vocês vão me ver bastante no canal O primeiro vídeo vai ser sobre o raté O testigo do meu Ele é um mamífero da família dos mustelídeos Acho que é isso Me corrija se eu estiver errado Obrigada, é isso mesmo Os mustelídeos do latim Mustelidae É uma família de mamíferos Da ordem dos carnívoros Este grupo tem representantes Em quase todos os continentes Desde a zona litoral Até o interior É isso? Até as ondas montanhotas, gente Olha só Ele realmente mudou pra mim Exceto no oceano e ele Animais pertencentes a esta família São de médio a pequeno porte Esse grupo Ele inclui animais bem conhecidos Como lontras, texugos e doninhas Os mustelídeos tem Os mustelídeos tem tipicamente Patas curtas Corpo alongado E uma cauda mais ou menos comprida As orelhas são normalmente arredondadas E o focinho é afilado Uma das características mais marcantes do grupo É a sua pelagem Que é espessa e bem variada Por essa pelagem ser de ótima qualidade Para a fabricação de roupas e acessórios A caça aos mustelídeos Começou a crescer bastante Para poder retirar a pele deles Para poder fazer roupas e acessórios Agora sobre a alimentação dessa espécie Eles são onívoros Ou seja, eles comem carne e vegetais O nome popular Que é texugos no mel Deve-se a grande quantidade de mel Que tem em sua alimentação Além de suas maiores presas São cobras, aves, lagartos e roedores Quanto ao habitat Essa espécie pode ser encontrada Em pradarias Savanas Mata gás Em desertos Na África Na Ásia Meridional Na Arábia E no Turcomenistão Fatos curiosos Essa espécie Ela tem uma pele Pele? Pele? Pele Pele muito espessa Ou seja Abelhas, escorpiões Elas não conseguem ferroar ele Não conseguem penetrar E também Isso impede que cobras os mordam O que acaba facilitando a predação da cobra por essa espécie Essa pele também o protege de mordidas de grandes predadores O que acaba tornando ele preso apenas do ser humano Essa espécie possui uma grande inteligência e facilidade para encontrar o ponto fraco de suas presas Ou oponentes E graças a isso obtém um grande sucesso em sua proteção e em sua caça Porém, quando entra em confronto com um outro macho de sua espécie Ele tem preferência em atacar o testículo do rival O Ratel é um animal quase desproivido de medo E que aparenta não ter muitos critérios quanto àquilo que ataca Bastando estar no seu alcance visual Sendo que ele é... Você tá rindo Sendo que na memória o mede é 15 minutos para conseguir devorar uma cobra de 1,5m Desde 2005, 12 espécies foram reconhecidas Que seria o Ratel do Cabo, Etíope, Turcomeno, do Lago Chá, de negro, nepalês, indiano, de dorso branco, queniano, árabe De lunetas e o persa É isso galera, esse foi o vídeo Se vocês tiverem gostado, com certeza não Mas eu espero que vocês tenham gostado Dá um like, compartilha para os seus amigos, etc Porque é isso Referência aqui do lado, aqui ó Referência Do lado? Você não quer colocar embaixo? Não, é, as pessoas podem achar Ok 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri